E começa aqui no canal mais um giro de ofertas, galera, Aliexpress soltou cupons, as lojas do Brasil estão se mexendo, muita coisa boa nessa terça-feira rumo ao final do ano, aonde nós vamos ali escutar o São tantas emoções! Pessoal, muito importante que vocês façam parte dos grupos de promoções, o pessoal falou assim, pô Lucas, agora é Ciro Bottini, virou vendedor! Pô, você tem vários reviews no canal semana passada, vídeo de opinião, notícias, eu posto aqui porque também atende muitas pessoas que querem ouvir a opinião de quem trabalha no meio, pra encontrar um filtro legal nos produtos, tá? Então nós temos aqui grupos no Telegram, grupos no WhatsApp, grupos de promoções gerais no Telegram e Smart Eletrônicos no Telegram, inclusive a gente tá retornando aqui, pessoal, com a nossa mega planilha! É, muita gente já se beneficiou com essa planilha aqui, basicamente eu deixo listado os principais produtos que eu indico pra vocês, As pouquíssimas placas de vídeo que tem hoje, por conta do Remessa Conforme, mas tem algumas coisas, eu sempre coloco assim, ó, taxa inclusa, sim, não, ou isento BR, produtos que já estão no Brasil, tá? Sempre coloco se eu puder usado ou novo, então tem aqui, SSD, NVMe Gen3, Gen4, memória RAM DDR4, DDR5, de notebook, suporte vertical, kit fan, pasta térmica, aircooler, webcam, estou aumentando essa planilha, tá? Eu vou deixar o link pra que vocês acessem e vocês podem olhar que ela está devidamente atualizada com os cupons da nova campanha do AliExpress, que é a campanha do Natal, tá? Aliás, Natal não, Feliz Ano Novo, né, que tem uns presentes aqui. É uma campanha onde você tem 5 cupons de desconto, está tendo um desconto extra com o Google Pay, tá? Quando você configura o Google Pay no seu celular, enfim, você pode selecionar pra pagar com o Google Pay aqui, você vai ter um desconto extra de R$25,00 cumulativo com os cupons que estão aqui. Eu já vou mostrar isso pra vocês. Por exemplo, aqui nós temos a memória da Asgard, tá? Essa memória, ela tá sempre num preço muito bom. Você tem as duas opções, eu posso pegar 2x8, 3x200, ou seja, 16 GB de memória. Está ficando R$122,00, que é um preço incrível. Posso vir aqui e selecionar o pagamento com o Google Pay. Olha só isso daqui, olha quanto que vai ficar essa memória. R$97,00, cara! 16 GB de memória por menos de 100. É só AliExpress mesmo, cara. Lembrando que esse desconto é apenas pra uma única compra, tá? Então, veja qual compra é mais interessante pra você estar utilizando, ok? Ainda assim, preço muito bom mesmo sem esse desconto do Google Pay. E aí, 32 GB, ou seja, 2 módulos de 16, lembre-se sempre de pegar os cupons do vendedor, que ficam disponíveis pra você aqui, ó, desconto de cupom. Sempre pegue esses cupons, na tela final, observe que ele vai ficar com o desconto do vendedor bem grande aqui, ó, e o preço final R$247,00. No momento, o cupom de desconto é esse aqui, ó, Asgard18370, mas ele sempre muda esses nomes. Lembre-se, vai comprar na AliExpress, sempre pegue em cupom do vendedor, que aparece uma lista aqui pra você economizar, ok? Os preços que eu mostro são com o cupom do vendedor. Temos aqui também a memória da... Acho que é o Aifu, se não me engano, né, essa menina do anime aqui. São memórias que tem CL16 na versão de 3200, e essa versão de 3600 também é CL16, ela é até um pouquinho mais cara, vocês estão observando, né? No caso aqui, ó, 2x8GB, 3200, CL16, tá saindo R$191,00, que é um preço legal pra um CL16, né? Geralmente a CL18, a maioria das memórias. Tem também a versão de 16GB x 2, então 32GB, ela vai ficar um pouquinho mais cara. Nesse caso, você vai precisar vir aqui e digitar o cupom NOVO25, tá? No meu caso, já tá pré-aplicado o cupom, vai ficar R$25,00. Nos produtos que eu já mostrei pra vocês também, muitas das vezes vai ter o cupom NOVO25 pra você aplicar, pra poder alcançar aquele preço, ok? Seguindo aqui agora pra Asgard Lock W3, essa memória é uma 3600 CL14, uma memória bem mais forte, por isso que ela é mais cara. Na tela final, então, ó, 16GB, 3600 CL14, e com o cupom NOVO25, mais o descontinho esse do vereador de R$5,10, e mais aquele desconto progressivo, olha só, o próprio AliExpress te deu R$45,00 de desconto, você tá pagando R$307,00 dela, que é um preço bom que você não acha realmente no Brasil, ok? Inclusive, vários dos meus produtos que eu comprei no Onza, Onza Black Friday já chegaram, eu comprei aqui até ao vivo com vocês, ó, dissipadores pra M2, ó, chegou 1, chegou 2, chegou 3, chegou 4, ó, todos comprados no Onza no Onza. Comprei vários roupinhas aí pro meu filho, e algumas coisas estão paradas ainda, então estão chegando, não é que tá tudo travado, tem coisas chegando, tem coisas que estão ainda paradas, tá? Em breve deve agilizar todas essas coisas. Seguindo aqui é pra Asgard Bragg, pessoal, sua memória é 4000 MHz CL16. Quando você acaba de entrar no anúncio, vai aparecer um cupom do vendedor pra você pegar, qualquer dúvida, se você tiver com esse cupom, manda nos comentários que eu tento responder vocês. Observe que com o cupom do vendedor que ele pré-aplica, você tem que pegar lá, que é o cupom ASGARD1829, que muda, esse nome muda o tempo todo, tá? Não pode só vir aqui digitar o código. Ele tá dando, junto com o cupom NOVO25, o preço de 279 reais. É uma memória 4000 CL16. O preço tá bom pra caramba na ela, cara, tá? Convenhamos. Temos aqui agora as DDR5, barateza máxima, cara. Olha só essa memória, também aqui do anime, né? 16GB, 6.400 CL32. Boa, cara. 6.800 CL34. Também um timing muito bom pra frequência que você tá oferecendo aqui, Basicamente o mesmo preço entre as duas. Com o desconto NOVO25, você tem aqui ela saindo por 284 reais, tá? Aqui no caso, é só um ponto de ressaltar pra vocês, que esse desconto NOVO25, você só consegue usar uma única vez por conta. Caso você queira usar mais de uma vez, você teria que usar na conta de um amigo, de um parente, alguma coisa do tipo, entendeu? Então o preço ficou muito bom, cara. 284. E você consegue comprar, assim, eu não consigo colocar dois no carrinho, porque passa dos 50 dólares, fica meio enviado. Mas dá pra comprar uma vez, depois eu vou lá e compro de novo. Aí eu consigo pagar ali por volta de 500 e pouco pra ter 32GB de memória DDR5 no meu PC. Lucas, eu achei muito caro. Tem DDR5 um pouco mais barata, tá? Aqui você tem essa daqui, ó, da Gloway. 4800 CL40. Aquela DDR5 mais padrão, aquela mais básica, né? Então você tem dois módulos de 8GB, saindo aqui por 159, cara. Pô, DDR5 tá barateando. Dá pra começar a pensar, né? Inclusive os Ryzen X 3D, mesmo com memórias, assim, normais, eles rendem muito bem, cara. Mesmo com uma 5200, como essa aqui, ó, 4800, eles funcionam normalmente, tá? Aqui nós temos o SSD, destaque dessa campanha, cara. Voltou a promoção. Lembra do Onze do Onze, Black Friday? O KC3000, de 1TB, saindo aqui por 280, tá? Esse SSD, ele tem DRAM Cache. É um dos raríssimos do AliExpress que tem DRAM Cache. É o que eu uso nas minhas bancadas de teste. Tem review dele no canal, inclusive. Essa aqui é a loja da própria Kingston, tá? E você tem diversas opções, mas o KC3000, de 1TB, é o mais interessante. Ele tá saindo 304, com o cupom NOVO25. Tem que vir aqui e colocar. NOVO25. Aqui, no caso, eu já digitei o cupom, por isso que ele já tá pré-aplicando pra mim. Então você vê que o imposto já está pago, tá? E o cupom, ele deu uma reduzida. Ele ajudou. 304 reais. É um preço muito bom, tá? No Brasil, um KC3000 em promoção aparece pros 450. Em promoção, tá? Gen4, 1TB, compatível com o PS5. Caso você queira economizar uns trocados, tem esse daqui da Kingspec, o XG7000. Sempre veja se tem algum cupomzinho do vereador, não é o caso aqui, mas ele tem um compra e economiza, desconto progressivo. Na tela final, a versão de 1TB, junto com o cupom NOVO25, que você teria que estar digitando aqui, aparece por R$276, também compatível com o PS5. Preço um pouco abaixo, embora o KC3000, pra mim, pareça mais interessante. Hexemi, esse aqui já tem review no canal, tá? Tem diversas versões. A versão de 1TB, sempre cheque os cupons, às vezes tem aqui o cupomzinho de 31, que você pode estar pegando e tal. Na tela final, ele está saindo por R$289, então você vê que eles estão rondando mais ou menos a mesma faixa de preço, lembrando com o cupom NOVO25 também. E, só pra vocês não esquecerem, Lucas, vou pagar com o Google Pay. Olha lá o preço com o Google Pay, R$264. Isso aqui vale pra qualquer compra no AliExpress. Google Pay, acho que a partir de R$50, você já consegue ter esse desconto aqui pra uma única compra, tá? Certo, pessoal. Seguindo aqui agora para o Aircooler Snowman, cara, é um aircooler bem robusto. Olha só essa versão aqui, que monstro, cara, com três fãs, uma na frente, uma no meio, outra no outro canto. Você pode deslocar as fãs pra cima pra livrar aqui a memória, tá vendo? Quando a memória tem um perfil um pouco mais alto e tal, dá pra você liberar isso daqui. E tá no preço muito bom, mesmo essa versão maior, grandona aqui dele, tá saindo aqui por R$203, tá mais barato que a versão do Thermalright PA120 SE, que eu divulguei pra vocês há um tempo atrás. Preço legal com os impostos já pagos do Snowman. Estamos aqui agora, pessoal, falando sobre o JonesBus CR1400Z, ele é um aircooler bonito, um aircooler aqui na cor branca, com uma iluminação na parte de cima, tem uma iluminação aqui e aqui, é uma iluminação que você pode configurar, ele é ARGB, tá? Tem essa versão branca e a versão preta, basicamente no mesmo preço, com os impostos pagos R$119,00. Então você vê que o desconto que o AliExpress te deu, basicamente pagou o imposto, né? Então você tá pagando R$119,00 já com o imposto completamente pago. Temos aqui também esse aircooler da Alcy, o M90. É, Lucas, cadê a fan dele? Pois é, a fan tá na parte de dentro, cara, ele é bem discreto, né? Diferenciado, ó. Você vai ver que a fan tá lá, ó, tá escondida lá dentro, tá? Então ele é um aircooler bem clean, assim, cara, achei muito diferente esse aircooler, cara, achei bonito, tanto a versão branca quanto a versão preta. Nesse momento aqui, a versão preta saindo por R$159,00 e o produto está fora do remessa conforme, tá? Então, caso você... Ah, só detalhe fora do remessa conforme, não. Ele está no Brasil. Eu preciso selecionar aqui, ó. Eu venho aqui e escrevo de Brasil pra Acrelande, que é a minha cidade aqui, fictícia no AliExpress, né? Então o estoque local, você não vai pagar imposto, não passa pela alfândega, tá? Então o preço final R$159,00, sem impostos, muito legal. Temos aqui também, pessoal, essas fãs ARGB da Teucer. É uma remarcação, provavelmente, da linha ali. São fãs que você conecta uma na outra. Sabe aquelas fãs que você não precisa de ligar cabos split entre elas? Você simplesmente vai plugando uma fã na outra, tá vendo? É bem interessante. Olha lá a conexão. Então você encaixa as fãs, cara. Foi interessante, cara. Achei a ideia legal. Você tem aqui as fãs em diferentes sentidos de fluxo, então você tem que escolher o sentido certo que você quer. Se você quer pra empurrar pra lá ou pra cá, né? Geralmente, essas fãs são as mais procuradas. Elas têm um CFM razoável também, uma pressão estática razoável. Três fãs, serve por R$181,00, que é um preço ok pra esse tipo de fã, selo choice. Selo geralmente chega mais rápido os produtos pra vocês. Temos aqui o Power Bank da Bezãs de 40 mil miliampéres, uma mini usina, tá? Esse daqui, pessoal, está fora do remesso conforme. Não parece rastreio aqui pra ele, tá? Então esse daqui você compra e ele pode ser taxado ou não. O R$313,00, Lucas, tá caro? Pra um Power Bank de 40 mil, não tá caro. Mas você pode ser taxado conforme a gente sempre foi antes da entrada do remesso conforme, tá? Temos aqui o Mazda Logitech G502 Hero com cabo, né? A versão SE, a versão Hero completinha, saindo por R$204,00, um preço menor em relação ao que a gente paga no Brasil. SIG500 fora do remesso conforme, é um dos pouquíssimos CPUs que você consegue comprar no AliExpress sem pagar o imposto no ato. Com o desconto do cupom NOVO25, ele sai por R$378,00. No Brasil, em promoção boa, ele sai por R$500,00. Promoção boa, tá? E promoção OK, R$550,00, preço normal R$600,00. Então ele ainda tem o seu diferencial podendo ser tributado, esteja ciente disso, ok? Temos aqui a webcam, que eu já fiz o review no canal, a Emit S600 4K, nível de qualidade gráfica parecida com a Logitech 4K Abril, preço muito bom nela, cara, R$280,00, mesmo com os impostos já somados aqui, você não compra algo parecido desse tipo aqui no Brasil, sem dúvidas, sem sobra de dúvidas. Pessoal, aqui nós temos um controle novo da 8-bit, tá? A 8-bit fez um controle Bluetooth baratinho. Este aqui é um controle que é específico para o Nintendo Switch, mas dá para usar no PC também, relatos de inscritos que funcionam no PC via Bluetooth. Normalmente, as versões só Bluetooth, elas são mais caras. A versão wireless, que depende do dono, são mais baratas. Então, temos essa outra versão, caso vocês queiram estudar, saindo por R$152,00. Normalmente, a versão Bluetooth do controle é, sim, mais cara, tá? Pessoal, RX 580, hoje, ontem, às 5 da manhã, quando eu estive em live, apareceram algumas placas já com os impostos somados, mas acabaram muito rápido. Quem quer comprar uma placa RX 580, vai ter que recorrer a essas placas que estão fora do remessa conforme. Elas podem ser tributadas. mesmo que for, no Brasil não tem algo que concorra nessa faixa. Imagina que taxa em R$100,00 a sua placa de vídeo. Não tem nada que você compra com esse desempenho por R$400,00 no Brasil. Então, acho que até ainda vale o risco, né? Digamos assim, R$307,00 preço final dela aqui no momento, com o cupom NOVO25, ok? Temos aqui também as fãs da AIGO, tá? Essas aqui são as versões AM12 Pro, são as versões mais robustas que eles têm. 81 CFM, essa ponta quadrada aqui, ó, são as melhores deles. Você tem tanto na cor preta quanto na cor branca o kit com vários aqui, ó. Por exemplo, o kit com as fãs brancas está saindo R$153,00, tá? Cinco fãs. E tem também uma outra versão que é essa versão com a ponta redondinha aqui. E essa é uma versão com CFM menor, é uma versão de 48. Só que olha só, o kit com cinco fãs mais o controle remoto mais o hub está saindo muito barato. Então, também tem o seu diferencial, apenas R$118,00 para ter cinco fãs ARGB configurável. Pessoal, estamos aqui na Terabyte, voltou a promoção do site Fuma3, que ativa o gatilho e ex-fumante. Fuma3 aí, brother. Antes era o Fuma2. Fuma2 eu fiz um review no canal. Fuma3 é um arcure fenomenal, cara. Isso aqui é arcure para você colocar com o CPU topo de linha, tá? E é um preço muito bom nele. Você percebe que até a primeira funk é mais fininha porque eles trabalham de uma forma inteligente, não precisa soprar uma pressão muito forte, o cooler é extremamente silencioso, preço muito bom, tá? Caso você queira economizar, ainda pegar um bom air cooler de qualidade com uma fã potente, o AK400 da Deepcool por R$139,00, é um preço até próximo do que a gente aparece aí no AliExpress, tá? Temos aqui um monitor 27 polegadas Quad HD barateza. Eu mostrei isso no último giro de ofertas e continua a promoção. Então, cara, R$1.000 para ter um Quad HD. Quad HD ou 65 Hz por R$1.000,00, Quad HD está sendo realidade agora. Daqui a pouco as pessoas vão começar a migrar do Full HD para o Quad HD e, consequentemente, aumentar a qualidade gráfica da sua visualização aí. Uma outra opção, caso você prefira um painel IPS, esse aqui também é 27, só que ele é IPS, 165 Hz, está apenas um pouco acima, R$1.179,00, Super Frame Prisma da Terabyte, marca própria dos caras ali, ok? Temos aqui a 7600 Challenger. Esse preço aqui, fora daquelas lives promocionais que os caras fazem, é o menor preço que a gente tem no Brasil hoje disparado, tá? 7600 disputa contra a 4060, disputa contra a 6, 650 XT, e dependendo do jogo pode ficar próxima da 3060 Ti, sendo que é uma placa bem mais barata que ela, tá? Então, dois anos de garantia na Terabyte, as Rock Challenger. Seguindo aqui, com a memória Kingston Fiery Beast, 8GB 3200, pô Lucas, 158, tá meio caro, né? Mas essa memória é cara, tá? Essa memória é cara, essa memória que é um perfil mais alto, com esse RGB que é lindíssimo, lindíssimo, tá? De fato, se você pesquisar, 158 é um preço bom para ela, tudo bem? Caso você queira comprar uma memória mais barata, low profile, sem RGB, a GameX T10, dois módulos de 8, totalizando 16GB, CL16, saindo aqui por R$199,00, é um preço legal, pegando aqui as XPG. Temos também fonte de qualidade, GX700 da GameMax, foi aprovada no Teclab, a versão de 600, se eu não me engano, acho que essa aqui também foi, né? A GameMax tem feito trabalho colaborativo legal com o Teclab, e feito excelentes fontes com boa qualidade, bons componentes, três anos de garantia, R$429,00. Temos aqui o gabinete gigantão, hein? Ó o Hércules aí, cara, pô, o gabinete tem uma, duas, três, quatro fãs na parte da frente, aqui você vê o tamanho do gabinete, né? É um full tower, cara, tá raro aparecer full tower, hein? Cinco fãs, inclusive, tem aqui um suporte pra placa-mãe EATX, placa-mãe grandona, de fato, é um gabinete gigante, tá? Por R$489,00. Lembrando pra vocês, aqui na terabyte, você tem um frete sul-sudeste por R$9,99 em vários produtos, tá bom? E nós temos aqui um preço muito bom, próximo do que a gente tinha no AliExpress há uns sete, oito meses atrás, era isso aqui que a gente tinha no AliExpress, podendo ser taxado, sem garantia, aqui você tem garantia, três anos no Brasil, R$10,97. Estamos aqui na Cabo agora com a promoção da A520MA Pro que continua, cara, pra quem quer placa básica e não consegue mais pegar no AliExpress, essa plaquinha aqui ela tá uma delícia, cara. Então você vai ver aqui, ó, com o cupom de desconto PLM5, ela vai tá tendo um descontinho extra de R$20,00, sai R$332,00, cara, uma plaquinha básica pra você colocar um SYNC 600, um SYNC 700X, três anos de garantia pela MSI no Brasil, show de bola. Temos também aqui o retorno de estoque da 7800X, essa placa tá, tá difícil ter estoque, cara, isso tá aqui na Cabo por R$3799, tá, no caso aqui as ROC oferecem um ano de garantia, esse projeto dela é muito bom, uma placa fria, nível de desempenho superior em relação a R$40,70, tá, não tenho cupom de desconto pra ela no momento. Temos aqui uma fonte da MSI, a A850GL, PCI Express 5.0 e a TX 3.0, essa fonte lá já foi aprovada ali pelo Ares, do Cybernetics, não está no Cybernetics ainda, mas no canal próprio dele já fez aprovação, a fonte que tem tido componentes de qualidade e com a garantia de 10 anos da MSI que fala bastante a respeito da qualidade do produto, por assim dizer, né. Estamos aqui na nossa loja no Magazine Paper I'll Hardware, com o Marketplace de várias empresas, temos aqui um HD Seagate Iron Wolf NAS de 8TB, quando eu postei isso aqui no grupo de promoção, o pessoal ficou zoando, pô, cara, vou comprar um HD em 2023, galera. Iron Wolf é um HD pra NAS, ele é específico pra isso, ele está baratíssimo, eu paguei muito mais caro nos meus Iron Wolf, eu tenho o Iron Wolf aqui, tá, 9,39 com parcelamento quase sem juros, vai estar um pouquinho acima do preço do Pix, esse produto está muito interessante pra quem quer NAS, certo? Temos aqui também o monitor da LG Ultra Wide, 75 Hz, 26 polegadas, por 5,69, o parcelamento da Carbon está melhorando, hein. Muitas das vezes está um preço um pouco acima apenas em relação ao Pix, então você tem aqui a vantagem de comprar na nossa lojinha no Magazine, e muitas das vezes você tem frete grátis ou frete reduzido em relação às lojas convencionais, tá? Temos aqui o notebook da Dell, a Dell conta com uma garantia muito boa, atendimento domiciliar, quem já experimentou a garantia da Dell sabe como é que é, a tela 15.6 Full HD, vem com Windows 11 mais Microsoft 365, provavelmente um ano, né, 512 GB de SSD e o i5 da décima primeira geração, tá? Com gráfico integrado 2,969 e parcelamento 3,2,99. Estamos aqui agora com ar-condicionado, calorão, hein, cara? Calor tá brabo, hein? Temos aqui também um ar-condicionado inverter 9000 BTU, isso tá difícil achar, cara. Inverter 9000 tá dificílimo, tá? O frete vai variar conforme a sua região, consulta aqui na hora da compra, certo? Inclusive, esse aqui tem serpentina de cobre, conforme eles falam aqui, ó. Dá um detalhe interessante pra quem aqui, ó. Serpentina de cobre, certo? Legal. E o gás ecológico. Estamos aqui no mercado livre, pessoal, com um notebook bem robusto. Eu mostrei aquela opção ali por 3000. Esse daqui, ele é mais caro, só que olha só o hardware que ele vem. Muito parecido com o meu notebook. Ele vem com a 3050 que eu tenho, tá? Ele vem com 12450H, que é melhor que o CPU que eu tenho, 11400H, 8GB de RAM expansível, 512GB NVMe Gen 4, Full HD, tela IPS, 144Hz, telazinha gamer, hein, cara? Com RTX, dá pra usar DLSS e tal. Olha o precinho, cara. 4199, com cupom de 200 reais. Vai ficar 3999 e em 10 vezes sem juros. Caso você vai comprar à vista, tem um outro anúncio melhor aqui. Você seleciona a opção aqui, ó. Aqui você vai pagar, então, 3999 menos 200. Então, 3799 nesse notebook Acer Nitro. Temos aqui com uma outra fonte de muito boa qualidade da Pichau, a Nidos 550i e já foi testada no Teclab também. 285, parcelamento 9x, 6x. Você vê que pra uma fonte de 550, ela tá meio cara, mas é uma fonte de qualidade. É diferente do que uma fonte simples qualquer, né? Smart TV, D50 polegados, pra você, talvez, receber até o Natal, porque a entrega full no Mercado Livre é muito rápida. Temos uma TV de 50 por 2099 com parcelamento em 10 vezes sem juros e frete grátis. Na Amazon, monitor UltraGear. Não é aquele UltraGear 144, mas é o UltraGear 75 Hz IPS. A vantagem é uma tela IPS da LG mais barata. 638, 10 vezes sem juros. Caso você prefira o UltraGear convencional, 869, você pega a tela. 144 Hz, 24. 869, 10 vezes, 86 sem juros. E frete aqui, tá cobrando fretezinho, depende da sua região. Muito obrigado, pessoal. Mais juros de ofertas. Essa semana teremos mais vídeos rumo ao final de 2023. Espero que você tenha um ótimo ano. Feliz Natal pra vocês. Vai ter mais vídeos, mas já tô antecipando aqui. Espero que tenha um final de ano bem tranquilo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.